Fala pessoal, vamos aqui, comemora o aniversário da Tia Tina Churrasco tá bombando Não, tá bombando não rapaz, acabou de acabar o churrasco Acabou, tem carne assada demais aqui Eu não vi o mosquito não O anel, pula aí Ei bros Fala que é nós Como é que tá nós Uh, garoto Beleza? Beleza Fala um abraço pra Tia Tina aí Um abração Fala que é gengibre, fala que ela é gengibre Gão, com zico Olha o Maradona fez da Tia Olha o Maradona aí Ô Paulinho, vem cá, mas com o seu dedinho Vai dar certo É galera, olha ali ó Maria Oi Oi galera Por causa do seu sonho Ai, olha essa menina ali em pé calma Meu Deus 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 Olha pra mim, não sorrindo mais bonita Olha a Maria que nem te viu, senhora É A Tina, fazer aniversário hoje Quarentinha Quantos anos aí Tina? Quarenta Aqui, vamos mostrar aqui a comida pra nós Olha Beleza Ei, beleza Gente, a Tina Tão tanto de bom pra oferecer pra galera Olha aqui, gente Ó Só de bola Que delícia aqui Só de bola Que delícia Vamos lá Mocinho por nós aí Meu Deus Amor Olha aí As rodinhas Lá de Vamos aí Vamos morar nos Sessentão Amor Tem muita gente Ai, galera Sessentão da minha tia aí Dá uma louca pra tia Tina aí galera Ei E aí, chefe! O povo tá com fome! E aí, Simone! E aí que você tá! E aí que você tá! Olha essas gatinhas aí! Ei! Olha pra mim! E aí, galera! Piscininha aqui, ó! A galera tá brincando aqui, divertindo! Não, não, não! Não, não! Não, não! Bola! Aca a pouco dá um ponto, me mergulha nessa piscina aí! Só alegria! E aí! Chacinho da chatinha, tá aí! Pelo de bola! Pô, depois você pega... ...